Olá galera e bem-vindos ao canal Lefrancê Gameplay e hoje vamos jogar mais uma partida de Dead Cells. Quando você chega aqui no final do... quando a descida aqui pro... pro porteiro fica no final da fase das muralhas, sempre tem uma área secreta aqui, sempre tem. Então ó, vocês tem aqui a porta, aqui o elevador... Tá no final? Sobe e vem pegar a arma que tá aqui na área secreta. Aqui eu reciclei porque é focado em tática e eu tô com uma build de brutalidade. A segunda vez que a gente derrota... A gente derrota o... O porteiro cai a lança... Empalador! Uma ótima arma! Uma ótima arma de ataque! Super aconselhada pra... Pra evoluir rápido, porque essa arma empalador, ela é muito forte. Vai ser um dos críticos mais fortes do jogo. E a primeira vez que a gente mata... O... o... a assassina... Vem o... Pedaço de gelo... Como arma. O projeto... Cai o... Pedaço de gelo. E uma arma durada aí, mas isso é... É... Normal pra todos os... Pra todos os... Como é que chama? Todos os... Chefões... Dropa uma arma durada também. Tchau, tchau.